Olá pessoal, iremos discutir hoje a unidade 1 da disciplina Psicologia e Educação do curso Licenciatura em Matemática do Campo de São João dos Padres. O tema dessa unidade é Psicologia e Educação, Fundamentos Históricos e Filosóficos, Objetos de Estudo, Primeiras Escolas da Psicologia e Psicologia como Ciência. Quais são os tópicos dessa aula? Iremos discutir. Tópico 1, Fundamentos Históricos e Filosóficos da Psicologia e Educação. Tópico 2, Objetos de Estudo da Psicologia e Educação. Tópico 3, Primeiras Escolas da Psicologia, Funcionalismo, Estruturalismo e Associonismo. Tópico 4, Psicologia e Educação, Conceito e Importância. Aqui nos Fundamentos Históricos e Filosóficos da Psicologia e Educação, nós podemos fazer algumas perguntas para que a gente possa refletir. Então, venha comigo para que a gente possa iniciar essa descoberta. Então, quantas vezes no nosso dia a dia ouvimos o termo psicologia? De psicólogo e de louco, todo mundo tem um pouco. Então, nessa charge que tem aqui, a gente vê uma pessoa falando, né? E tem tipo uma tatuagem que diz, senso comum, pra que ficar aí fora, aqui dentro é tão mais quentinho? Às vezes, a gente tá tão acostumado e habituado a escutar coisas que parecem da psicologia do senso comum e não questionamos. Aí, a gente vem à seguinte colocação. A psicologia do senso comum se refere a quê? A crenças e suposições sobre o comportamento humano que não são baseadas em evidências científicas ou pesquisas. Então, essas crenças muitas vezes se baseiam em experiências pessoais, normas culturais e estereótipos. E nós podemos ficar alerta, pois, já que não tem esse respaldo científico, precisamos atrás de uma psicologia que atenda aos nossos anseios. Então, conhecimento do senso comum é suficiente para interpretarmos a realidade? A resposta é não. Porque a experiência do senso comum, ela vem desde experiências acumuladas por um grupo social, conhecimento relativo, subjetividade, baseia em suas próprias impressões. Por exemplo, quando nossa amiga diz assim, ah, eu acho que você deve fazer isso, né? Porque, pelo que eu vi, um observado, você precisa ter algumas coisas para refletir. Mas a única que realmente pode ter essa condição são pessoas que têm um basamento teórico, científico para isso, como um psicólogo, um psiquiado, pessoas que têm estudo. Então, a gente não pode basear a psicologia do achismo, ou vamos dizer assim, a psicologia do senso comum, para basear a mente humana e a sua subjetividade. Então, o senso comum ainda tem como característica ditado pelas circunstâncias. Então, e o que nos permite considerar um conhecimento científico? Então, ele, a investigação de coisas, fenômenos no universo material, física e perceptível por meio dos sentidos, usa a lógica, né? O conhecimento científico, ele é quantitativo, se faz necessário usar ferramentas, equipamentos e aparelho, né? Daí, a gente sabe que os cientistas, eles estão sempre em laboratórios, fazendo levantamentos, entre outros tipos de áreas, né? Que buscam outras estratégias. Busca leis gerais que regulam fenômenos naturais e comportamentos humanos. Então, deu para identificar que há o senso comum e o conhecimento científico, são duas coisas diferentes. Então, a psicologia do senso comum, ela não atende o suficiente para que a gente possa alinhar de uma forma mais assertiva. Os conhecimentos científicos, né? Ele requer uma psicologia, né? Científica para que realmente respalde os nossos pensamentos, reflexões e práticas. Aí, nós temos como fundamentos históricos e filosóficos, a gente retoma, né? Assim, começa nessa imagem, a origem da palavra psicologia. Então, o termo vem do grego psique, que significa alma, e de logos, que significa razão. Portanto, epistemologicamente, psicologia significa estudo da alma. Então, durante muito tempo, esses questionamentos, essas colocações, o que, de fato, a psicologia estuda? Então, a psicologia entre os gregos e os primórdios, então, nesse tempo, a gente pode destacar como das primeiras civilizações, que a história do pensamento humano tem um momento aulo na antiguidade entre os gregos, particularmente no período de 76 a.C., até a dominação romana e as vestes da era cristã. Então, os gregos que foram o povo mais evoluído nessa época, então, consequentemente, vão surgir, né? Cidades e estados como um sentido de um povo mais desenvolvido, e daí a necessidade também buscar conhecimentos que expliquem em si essa psicologia e a mente humana, entre outros prerrogativos. Aí, a gente tem que essas psicologias entre os gregos, nós podemos destacar os pré-socráticos, aqui com essa gravura aqui ao lado, em que os filósofos pré-socráticos, assim chamados, como são os antecedentes, o nosso grande Sócrates, filósofo grego, preocupados em definir a relação do homem com o mundo através da percepção. Então, por mais que a gente hoje não aceite essa visão, ela foi durante muito tempo acatada dentro desse contexto. Então, nesse sentido, o que se discutia? Que o mundo existe porque o homem o vê, ou se o mundo vê o mundo que já existe. Então, lá, como nós sabemos, os filósofos não nos dão resposta, mas lançam outras perguntas, várias reflexões. Então, havia nesse período uma oposição entre os idealistas e os materialistas. Então, os idealistas que eles pensavam que a ideia que forma o mundo, então, já os materialistas, é a matéria que forma o mundo, que já é dada pela percepção. Então, essa construção lenta e, ao mesmo tempo, com várias questões a serem repensadas, já atualmente, passou por muito tempo para que a gente pudesse caminhar para chegar aos conhecimentos que a gente entende hoje sobre psicologia e, depois, mais tarde, com psicologia da educação. Então, a gente pode citar Jean-Jacques Rousseau, que é o caso da concepção do homem natural, em que acredita-se que o homem nasce bom, que defendia que o ser humano nasceu puro, mas que era corrompido pela sociedade, cabendo, então, ao filósofo reencontrar essa pureza perdida. Então, é interessante, quando a gente estuda Rousseau, dentro dessa perspectiva, para entender também como é que esse homem se relacionava com o meio, já que essa visão inata de conhecimento já era bem conhecida e difundida por Rousseau. Aí, nós temos o período romano, a Idade Média, também dentro do período feudalismo. Então, a gente tem o desenvolvimento do cristianismo, a igreja monoprisou saber os estudos do psiquismo. Nós sabemos que, durante essa época, muitos livros não foram retirados, foram queimados, para que a gente não tivesse acesso. Então, aí a gente pode destacar tanto o Santo Agostinho, que o que é que o Santo Agostinho acreditava? Ele acreditava que tem decisão entre a alma e corpo, em que a alma seria a prova da manifestação divina no homem. Olha que interessante. Aí, como é que fica, né? A festa da psicologia aí. Aí, nós temos também São Tomás de Aquino, que ele já tem com uma ruptura com a igreja, aparecimento do protestanismo, que tem a grande X de a essência e a existência. Então, é interessante pensar nesses dois lados. Já temos, com mais detalhe, René Descartes, que já foi um filósofo francês do século XVII, ele é conhecido com aquela frase famosa, penso, logo, existe. Então, ele acredita na importância do pensamento crítico. Então, ele vai ser contrário. Tudo o que foi visto até aquele momento. Então, definir que os alunos deveriam questionar e analisar tudo o que der, o que aprendem. Então, a educação deve incentivar a busca pela verdade, o desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, aí vai aquela levantada bandeira da razão. Então, ele enfatiza a importância da dúvida metódica como forma de chegar à verdade. Descartes também defende a educação como ser voltada para a formação de indivíduos. Então, nem dos princípios racionais empíricos, ele acreditava nessa separação mente-corpo. É um homem como máquina. Então, dentro da sociedade, da hora de fé e da sociedade capitalista, afastando o conhecimento e a fé. Então, como a gente viu nos outros momentos, a questão da religiosidade não é considerada aqui. E aí, a gente, enfim, depois de todas essas contribuições, essas visões de psicologia, de construção do entendimento do psiquismo humano, a gente nasce a psicologia. E a psicologia científica, ela vai nascer com o Idenhund, que é um médico e psicólogo alemão, que ele foi responsável pelo primeiro laboratório de psicologia experimental do mundo. Esse laboratório é da Universidade da Alemanha. Então, com a criação desse laboratório acadêmico dedicado ao estudo da psicologia experimental, a gente pode considerar, como oficialmente, o primeiro sentido de ter, de oficializar, que a psicologia, a partir de uma subdisciplina da filosofia e biologia, para uma disciplina científica única. Ou seja, ela ganha mesmo, nesse período, o que a gente chama hoje de psicologia científica e respeitado dentro da academia. Então, qual é o objeto de estudo da psicologia da educação? Que esse é o nosso objeto. Então, para a psicologia da educação, de acordo com o Bloch, Bloch, Furtado e Teixeira, a subjetividade é o objeto de estudo da psicologia. Então, a subjetividade é a síntese singular, individual que cada um de nós vai constituindo conforme vamos nos envolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural. É a síntese que, de um lado, nos identifica por ser única e, de outro lado, nos iguala, na medida em que os elementos que a constituem são experienciados no campo comum das condições objetivas de subdisistência. Então, essa síntese, em síntese, a subjetividade é o mundo das ideias significadas e emoções construídas internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de suas vivências, de sua constituição biológica e também fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais. Interessante que a gente vai entender que a subjetividade não existe. A gente não pode ver um homem separado desde esse mundo, desses contextos. Então, essa constituição da subjetividade tem caráter tanto objetivo como subjetivo em si. Aí, a gente vinha estudar as abordagens psicológicas da educação, que a gente vai falar das mais importantes, que é do funcionalismo, estruturalismo e raciocionismo. Então, o funcionalismo foi criado por William James, certo? Então, o que defendiam os funcionalistas? Eles defendiam a utilizar a introspecção de maneira a estudar o funcionamento dos processos mentais e outros temas como os processos mentais das crianças, dos animais, a normalidade, as diferenças individuais entre as pessoas. Então, esses temas bastante, né? De curiosidade da sociedade. Então, o que pensava o William James? Para ele, o homem realizava as suas ações com base na função que eles empanhavam na sociedade. Então, desde esse contexto, a gente vai situando o estruturalismo, que é uma das escolas, uma das abordagens psicológicas mais conhecidas e clássicas, que é fundada por Eduardo Tichin, né? Então, essa teoria em que ele defendia, ele é considerado, né, como o pai da psicologia experimental e, para ele, o objeto de estudo deveria ser o pensamento mental consciente, né? A gente vai observar, de acordo com as teorias psicológicas, cada uma vão ter a sua categoria principal de estudo dentro da psicologia. Então, com essa teoria, pretendia, através da introspecção, estudar as emoções e sentimentos de cada pessoa, permitindo a cada pessoa conhecer mais profundamente. Podemos dizer que uma pessoa é constituída pelos sentimentos e sensações que são organizadas que podem, né, atrasar a construção de sua consciência. Aí, nós temos, né, o associonismo, né, de Eduard Tondik, em que o associonismo foi criado por Eduardo Litton, em que é resultante de um processo de associação de ideias, das mais simples e das mais complexas. Nós sabemos que a gente, dentro das nossas construções psicológicas, a gente não aprende do mais complexo ao mais simples, mas, de acordo com ele, a gente aprende das associações mais simples para as mais complexas, resultando, assim, nas diversas ações humanas. Então, nessa teoria da aprendizagem, surgiu a lei da causa e efeito e a cerca dela, Eduardo Tondik, realizou diversas experiências com animais, com vista a conseguir comprová-las. Então, a gente sabe que as experiências, né, de laboratório, são muito assertivas dentro do contexto da ciência. Então, o que ele observou com essas experiências, né, que se de alguma recompensa os animais, conseguiu que eles fizessem o que ele queria. E a gente pode dizer que o ascensionismo, ele tem essa questão do comportamento humano, então, é nessa vertente para semeiros ao comportamento animal. Então, essas primeiras escolas vão nos ajudar da melhor forma a basear todas as outras teorias psicológicas que a gente conhece nos dias de hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti